Bom dia, outra vez na caminhada aqui, colégio agrícola Belo Jardim. Domingão, o sol tá bonito demais. Melhor que a caminhada dessa só na beira da praia, que é saindo da areia e caindo dentro d'água. Agora por aqui, só arrodiando o campo. Pense numa coisa boa, ou vida tranquila, aperreada. Só relaxando, esticando as pernas, por aqui. Caminhando, caminhando, caminhando. Quase morrendo, mas tô por aqui. É bom demais. E você, já começou sua caminhada? Vamos, cria coragem. Difícil é só o primeiro dia. Os outros é mais fácil. Levanta, vem caminhar. Vem caminhar, que tudo melhora. Fica aí pensando na vida, não. Nem nos problemas, não. Não adianta pensar, não. Tem que agir. Levanta e age. Fica esperando a solução cair do céu, não cai, não. Você tem que correr atrás. Corre atrás e tudo acontece. Bom dia.